Graça e paz. É uma alegria estar novamente com os irmãos. É um prazer, né? A gente está ao lar. Quero agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concede. Agradecer a Deus por cada um que está aqui nesta manhã. Porque eu creio que se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos tem dado graça sobre graça. Para que nós possamos renovar as nossas forças espirituais. E diante da presença desse soberano Deus, nós estarmos também no centro da sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. A primeira carta a Timóteo. Eu quero estar ministrando nesta manhã algo que é da minha concepção em intercessão e libertação. Por que esses dois temas? Porque um está ligado ao outro. Não se faz, não se trabalha na área de libertação se você não for uma pessoa que tem intimidade com Deus. Se você não tem uma vida com Deus, de oração, de intercessão, é muito difícil você escolher essa área de libertação. Esses dias teve um grupo lá na igreja que me pediu para fazer um curso de libertação. Eu falei, você pode fazer. Para mim não tem problema. Você está investindo numa pessoa, ajudando, talvez essa pessoa está necessitando da sua ajuda. Mas acontece que libertação é nós, é um chamado que Deus tem na nossa vida, que eu adquiro trabalhando para o dono da Seara. Não adianta eu fazer curso se eu não tenho vida com Deus. É igual pessoas que às vezes fazem determinados cursos, ou até uma faculdade, mas não exercem a profissão. Então, uma pessoa que não tem hábito de orar, não tem o hábito de estar na presença de Deus, pode fazer os melhores cursos teológicos, gente, que não vai resolver, não. Eu não estou te desanimando, isso é uma experiência. A pastora Ruth está aqui, ela sabe, o pastor Francisco, os que me conhecem desde que vim para aqui. Eu sempre tive esse chamado de trabalhar com libertação. Mas desde que eu tive o encontro com o Senhor, eu tenho um propósito de intimidade com Deus. Eu não posso falar que você tem ou não tem, porque eu sei da minha vida com Deus. Eu não estou lá na sua casa para saber o tempo que você tira. Mas pela fala de certas pessoas que eu conheço, eu sei muito bem. Não, não. Quando eu falo que levanto cinco horas, meu marido agora está um apaixonado, né? Levanta três e meia para orar e fica direto. Tem gente que acha que isso é uma loucura. Mas eu só vou ter tudo de Deus, quando Deus tiver tudo de mim. E muitas vezes nós damos o mínimo para o Senhor. Nós fazemos as coisas muito na correria. Por que dar as primícias para o Senhor? Eu sou uma pessoa que eu tive muitos anos, eu ia para a igreja orar, porque dentro de casa é complicado. É telefone que toca. Hoje meu marido é muito dependente de mim. Ele sabe que eu estou orando, às vezes me chama. Então eu não estando em casa, ninguém vai me chamar. E você, para ouvir a voz de Deus, você precisa de ter uma intimidade muito grande com Deus. Porque Deus não fala como a gente pensa que Deus fala, não. Então, eu vejo muitas pessoas querendo, mas por quê? Por quê? Olha, os porquês ficam por sua conta. Porque é você que tem que realmente interagir. Você aí que é casado ou que tem namorado, você sabe que se você foi correspondido um dia, é porque houve esse diálogo, essa interação de um com o outro. E nós, muitas vezes, queremos que Deus faça as coisas por nós. E nós, se tiver tempo. Eu conversava com uma pessoa um dia, e ela diz assim, mas eu não tenho tempo. Eu estou trabalhando, estou. Não, eu também estou. Minha mente é ligada 24 horas com o Senhor. Mas eu tenho que ter um tempo, uma audiência com o Criador. Eu tenho que ter aquele tempo onde eu falo com Ele, onde eu agradeço, onde eu ponho minhas petições, as minhas necessidades. E eu preciso ter esse tempo. Você marca uma audiência com o juiz, se você faltar ou atrasar, ele não te atende. Eu estava falando isso outro dia na igreja, e um irmão levantou lá e falou assim, eu fui, tinha uma audiência lá com o juiz, e eu estava trabalhando, eu fui de bermuda e camiseta. Não me deixaram entrar. Falei, na casa de Deus, quero entrar de qualquer jeito. Ou ficar de qualquer jeito. Amados, nós estamos perdendo alguns princípios bíblicos. E por isso, que quando, né, há alguma necessidade de um trabalho de libertação, as pessoas recorrem, eu falei com o pessoal outro dia, está na hora de crescer, arregaçar as mangas, tudo quanto lá, ah, vai lá atrás da pastora, ah, papapá, é com a graça, é com a irmã graça. Não. É você e Deus. O Deus que eu sirvo e que você serve, ele não faz acepção de pessoas. Agora, ele conhece aqueles que confiam nele e tem intimidade com ele. Nós muitas vezes declaramos a armadura de Deus, Salmos 91, Salmos que realmente nos dá uma segurança de proteção, mas falamos tão aleatório, tão assim como o papagaio, que nós nem sabemos o que falamos. E acontece com qualquer um de nós. Por isso que quando eu prosto e eu estou realmente com a minha mente firme nele, porque a palavra diz que ele conserva em paz aquele cuja mente está firme nele, então eu sei o que eu estou falando. E outro dia eu tive uma experiência assim, eu estava orando, eu tenho assim o hábito de levantar e já começar a falar aqueles Salmos que eu sei de coro, algum versículo, até que eu ajeite as coisas para eu ir orar. Gente, eu comecei a orar o Salmo 91, o Salmo que eu memorizei, um dos primeiros na minha conversão, de repente parava. Falei, o que está acontecendo? Sabe por quê? A nossa mente tem hora que ela anda, e eu não conseguia. Aí eu lembrei de Marta e Maria. Tem hora que nós estamos com mil coisas na cabeça e não conseguimos estar falando com o Pai. E assim, é muita gente, vocês já repararam? Tem gente que chega assim, estende a mão, graças a Deus, está dando para ela ali, mas estou olhando lá na urina, estou olhando lá para trás. Outra hora, a pessoa fala uma coisa, mas a mente está tão voltada a determinadas coisas, mas eu falei isso? Então, com Deus, é você e Deus, e a sua intimidade. Eu quero estar falando isso, mas para quem tem o chamado para a libertação. mas um dos segredos é a intercessão. É você se colocar na brecha, no lugar do outro. E eu escolhi esse texto para estarmos lendo, que é da primeira carta, Timóteo 2. De 1. Vou ler de 1 a 8. Admão Mestre, pois antes de tudo que se façam, deprecações, orações, intercessões, e ações de graça por todos os homens, pelos reis, e por todos que estão em imenência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade, e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. para que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Amém? Então, amados, é um dos trechos que a gente acolhe, assim como também está em Filipenses, no capítulo 4, que diz que não estejais inquietos com coisa alguma. Antes, sejam conhecidas de Deus, através de intercessão, orações, ações de graça também. Porque nós, muitas vezes, queremos que Deus adivinhe. porque as pessoas falam assim, mas Deus sabe tudo. Não, eu não duvido. E hipótese alguma. Pois Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então, Ele se está consciente e é onisciência dEle aqui em cada coração e em todo lugar. Porém, Ele conhece aqueles que têm intimidade com Ele. Ele conhece aqueles que o buscam em espírito e em verdade. E Ele sabe em quem pode confiar. Nós, muitas vezes, não sabemos. Será que eu posso confiar em fulano? Será que Ele vai realmente fazer aquilo que eu quero? Eu preciso de um determinado tempo para que eu conheça a pessoa. Não é assim? Nós só vamos entender isso quando nós temos uma certa comunhão. E eu vejo muita gente falar, né, assim, principalmente casados. Nós estamos tanto tempo junto e tem coisas que eu não conheço. Não é verdade? Você conhece na íntegra a sua esposa? Não. porque tem coisa que é muito nossa. Mas com Deus, amados, nós não podemos esconder nada de Deus. Neste mesmo assunto, eu estava ministrando há uns tempos, aí, um mês passado, eu peguei um texto de Ezequiel, onde as pessoas, elas, sacerdotes, pessoas mesmo da lei, elas iam para as cavernas, elas se escondiam nas cavernas e dizem, aqui ninguém está vendo, nem Deus, aqui nós podemos adorar, nós podemos fazer nossos ídolos. Olha que hipocrisia. E tem gente, eu ouço algumas falas que eu fico assim como que com o coração partido, porque tem gente que faz as coisas escondidas, achando que ninguém está vendo. O homem, eu, posso não estar vendo, mas Deus está presente em todas as coisas. Ele está ali, observando o que você está fazendo. E ele é que dá realmente aquele conselho para você, mas se você não der ouvido a voz de Deus, você realmente está longe de Deus. Porque Deus tem as suas estratégias como falar conosco. Ele pode falar no silêncio, Ele pode falar no barulho, Ele pode falar no fogo, Ele pode falar no vento, porque tudo isso é a onipotência de Deus. Então, se tem alguém que quer trabalhar nessa área de libertação, porque hoje as pessoas estão muito escravas do mundo, escrava do que está aí oferecendo gratuitamente. As coisas de Deus também são de graça, mas custa caro. Custa o seu tempo na presença de Deus, custa você entender a vontade de Deus, custa você estar no centro da vontade de Deus. não é porque eu fiz psicologia que eu analiso isso, mas eu sempre observo num traço de avaliação as pessoas que tem esse nível de superioridade achando que ela é melhor porque ela ouviu Deus ou porque é um profeta de Deus. Amados, não. quanto mais eu me aproximo de Deus, mais ele vai me aproximar de mim. Mas se eu me afastar de Deus, ele também afasta de mim. Agora, eu até comentava aqui com a pastora Ruth, é tão interessante certas músicas que nós cantamos, não é? Pedindo ao Espírito Santo para vir morar, para vir habitar, pedindo ao Espírito Santo, pedindo a Deus que vem encher este lugar. Ô gente, o que é isso? Nós quando passamos pelas águas, como nós declaramos que Jesus é o Senhor da nossa vida, o que é que a palavra diz? O próprio Deus diz, nós viremos a Ele, através do Espírito Santo, e nele fazemos morada. João 14, 26, obrigado pastor. 26? Olha aqui, então, você não tem certeza, você não tem convicção de que o Espírito Santo está em você. Toda vez que você clama, é como aqui, vamos pôr aqui a minha casa, vocês chegaram, estão na minha casa, gente, vamos, entra, aqui é minha casa, vamos, fica à vontade, uai, mas eu já estou aqui, eu estou até sentada, comendo, e nós muitas vezes, perdemos essa intimidade, deixamos Ele de fora, então o Apocalipse, quando lá, 3,20, quando fala, eis que estou à porta e bato, Ele está batendo, mas se você abrir, Ele entrará, Ele vai cear com você, e você com Ele, mas se você não abrir, você está sempre dizendo, olha, entra, entra aqui, mas você está com a porta fechada, não tem como Ele entrar, e nós muitas vezes fazemos declaração, não só em música, mas até nas nossas orações, a palavra diz lá em Efésios, no capítulo 6, para nós revestirmos de toda a armadura de Deus, toda, eu sei que nós devemos estar confessando essa armadura, nos revestindo, por causa das astutas ciladas do diabo, porque Ele fica jogando, cutucando com vara curta, para ver se realmente você é ou faz aquilo que você fala, porque falar é muito fácil amados, mas agir não é, quando a palavra diz, seja o vosso falar sim, sim, não, 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 porque o que passa, o que excede disso é procedência do maligno, quando você exorta uma pessoa nesse sentido, ela está achando que você tem um grau de superioridade, não é isso, É porque nós é que precisamos vigiar. E nós, eu falo com uma convicção muito grande, temos muita dificuldade para vigiar. Lá em 1 Tessalonicense 5, 17, diz para nós orarmos sem cessar. Então, há tipos de oração. Mas como eu quero mais falar de intercessão, eu vou direto em alguns versículos. Mas temos que dar assim uma pincelada, para que nós possamos realmente procurar cada vez mais intimidade com Deus. Amados, a palavra diz, não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Porque tudo passa. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, tudo isso passa. Mas a sua intimidade, a sua ligação com Deus, isso é algo para a eternidade. Nós muitas vezes não queremos renunciar nada. Mas se você não renunciar, vai ser muito difícil ter essa intimidade com Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis, perdão, Gênesis 18, 16. Eu creio que os irmãos sabem. Isso é uma intercessão de Abraão para o seu sobrinho, Ló. Gênesis 18, 16. A palavra de Deus diz assim, E levantaram aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma. E Abraão ia com eles, e acompanhando-os. E disse o Senhor, ocultarei eu, Abraão, o que faço? Eu não vou ler o texto todo, porque ele é um pouco imenso. Mas eu creio que vocês conhecem bem a história, conhecem bem o diálogo que teve Abraão com Deus. Porque Deus, quando anunciou que iria destruir Sodoma e Gomorra, Abraão se colocou na brecha. E ele faz vários questionamentos com Deus, sobre o número de pessoas, se ele tiver 50 justos, 40 justos, 30 justos. E chegou uma hora que ele parou. Mas ele sabia que aquela passagem, aquele momento, era ele se colocando no lugar da família dele, que Ló era seu sobrinho. E ele pensando na destruição de Sodoma e Gomorra, ele estava ali realmente preocupado com aquela família. Por isso que o trecho que nós lemos lá em Timóteo, fazer orações, deprecações, súplicas, a favor só da igreja? Não, da nação, da nação, dos reis, de todos amados. Todos são carentes e todos, você tem que se colocar no lugar do outro para começar a aclamar a Deus. Para que Deus possa mandar, enviar recursos para que aquelas vidas sejam salvas. Eu creio que foi o pastor Ricardo que deu um testemunho sobre a vida do irmão dele, que ele realmente se colocou na brecha para que... E assim somos tantos de nós aqui, que colocamos na brecha a favor de uma pessoa. Nós temos o pastor Wagner lá no nosso ministério lá em Minas, que era também um drogadito, uma pessoa ameaçada de morte. Foi assim, difícil a libertação dele, mas nós nos reunimos a partir do momento que Deus disse que tinha uma promessa na vida dele. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ele é um pastor, é um menino com 32 anos, mas é uma pessoa que realmente foi fruto desse trabalho de intercessão. Então, quando eu me coloco no lugar do outro, eu creio e eu tenho que ter a certeza que o Deus que eu sirvo, ele está trabalhando ao meu favor. Porque é a palavra que diz que Deus trabalha a favor daqueles que nele esperam. Isaías 64, 4 ou 60. Aí, você fala assim, ah, mas para aquela pessoa não tem jeito. Você já está profetizando que não tem jeito. A palavra diz que tudo é possível ao que crer. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você vai vendo o poder de Deus sendo manifesto. Um dia, eu falei para uma determinada pessoa, que está com um irmão também, na mesma condição, de drogadito, vícios, roubo, muita coisa. E eu disse para ele que ele se colocasse na brecha. Ele olhou para mim e ali eu senti que não era ele, era o inimigo. Ele falou, vai cuidar dos seus. Eu falei, eu já coloquei os meus na presença do Senhor e o tempo é dele. Então, o inimigo, ele te afronta em todas as brechas que ele achar e que ele não achar. Amados, se a nossa luta fosse contra carne e sangue, talvez seria até mais fácil. Mas a palavra diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Para destruir as fortalezas. E nós precisamos realmente ter ousadia. Porque o inimigo nos afronta a todo momento. Uma vez também eu entrava num supermercado e de repente uma senhora comentou com a outra. E eu tinha lá um, trabalhando um menino que é da igreja. E ele ouviu e ele ficou muito chateado. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas foi muito interessante. Ele chegou e falou assim, pastora. Sabe aquelas duas senhoras lá? Estão falando assim que a senhora ora e cura as pessoas? E como é que a senhora não curou o seu marido? Eu falei, filho, não me preocupa com isso não. Eu não faço nada não. Quem faz é Deus. E o tempo é de Deus. O querer o efetuar é de Deus. Aí tudo bem. Passado alguns tempos, eu fui convidada para ir a um aniversário de uma menina da igreja. E cheguei lá. Estavam essas pessoas lá. E para a honra e glória do Senhor, meu marido estava... Aquele dia que tem dia que ele nem acredita que ele tem algum problema. Ela olhou e virou para mim e falou assim, Seu marido foi curado? Falei, já, antes da fundação do mundo, ele já foi curado. Aí ela ficou assim. Falei, amada, essa enfermidade, ela é muito inconstante. Mas quando Deus realmente permite, as coisas acontecem. Não adiantava eu falar muito da palavra que ela não ia entender. Eu falei, Deus, ele é maravilhoso. Tem muitas pessoas que com 10 anos que estão com essa enfermidade, não iriam andar mais. Ou estariam bem mais debilitados. Mas nós servimos um Deus vivo. Um Deus que pode todas as coisas. E é assim. Aí uma outra virou e falou assim, Ele é uma gracinha. Ele às vezes está até com dificuldade de andar. Mas ele entra naquele carro e a gente vê ele, ele não para. Então você está vendo como que Deus trabalha a nosso favor? Ele mostra que, ainda que o inimigo permite, ou que Deus permite, Porque o inimigo, ele só age quando Deus permite. Mas Deus está no controle. Quando você confia nele, você não é limitado. Porque você não tem braço, não tem perna. Não. O único que pode nos parar é o Senhor. O Senhor dos Exércitos. E Ele está aqui passando em revista o seu exército de guerra. Ele sabe, amados, o que você tem de confiança. Ele sabe aquilo que você tem de esperança. Faz esse propósito de se colocar na brecha. Números, capítulo 14. Números 14. Vou começar no versículo 13. Que é uma outra condição. Quando Moisés está ali fazendo uma intercessão ao favor dos israelitas. Que queriam voltar para o Egito. E isto ira Deus. Você já viu na Bíblia que Deus é um justo juiz. Um Deus que ira todos os dias. O pessoal acha que Deus não ira. Ah, se o homem não se converter. Ele já está com a sua espada afiada. E disse Moisés ao Senhor. Assim os egípcios. Vou começar no 12. Com pestilência o ferirei e o rejeitarei. Farei de ti um povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor. Assim os egípcios o ouvirão. Porque com a tua mão, com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão aos moradores desta terra que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo. Que face a face, ó Senhor, lhes aparece. Que tua nuvem está sobre eles. E que vais adiante deles numa coluna de nuvem. De dia numa coluna de fogo. De noite. E se matares este povo como um só homem. As nações, pois que ouviram a tua fama, falarão dizendo. Porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que eles tinham jurado. Por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça. Como tens falado dizendo. O Senhor é longânimo e grande em beneficência. Que perdoa a iniquidade e a transgressão. Que o culpado não tem por inocente. E visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade. E como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoe. Deus queria e iria destruir o povo por causa da murmuração. Mas ali estava Moisés. Ele não estava se rebelando. Ele estava falando. Mas Senhor, o Senhor prometeu que iria nos tirar. Olha, o Senhor fala face a face comigo. E eu estou pedindo, porque, sabe, esse povo realmente é inconstante. Esse povo ainda não sabe nem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Por favor, por favor, Pai. Mas por causa dessa intercessão, Deus perdoa. Porque ele estava preocupado com o que os outros, que os egípcios iriam falar dele, a respeito dele, do próprio Deus. Seu Deus não é de nada, ué. Ele fala que vai fazer uma coisa e não faz. Não é assim? Por isso, amados, as afrontas nós temos que colocar diante de Deus. Nós não precisamos de ir, né, face a face. Você me ofendeu e eu venho tirar satisfação. Não, coloca diante de Deus. Ele é soberano, Ele é poderoso. E Ele pega a sua causa como um justo juiz. Nós temos aqui uma outra também, lá em Êxodo, 32, 32. Volta um pouquinho aí. Moisés está sempre, estava sempre, intercedendo a favor do povo. Eu louvo a Deus, por esse, assim, o que Deus falou no meu coração, a respeito, né, do chamado de Moisés. Ele foi criado até os 40 anos no Egito, para aprender algumas coisas com o Egito, com o mundo. Ele vai para o Midian, né, fica lá 40 anos para aprender a lidar, a ter sabedoria, paciência. E ali, na verdade, foi onde ele teve um encontro real com Deus. E depois, caminha mais 40 anos. Mas como intercessor. Hoje as pessoas estão aí com 40, 50 anos, já estão querendo parar. Você já pensou o vigor desse homem? 80 anos e começar a guiar uma multidão de gente ainda, interceder por elas. Eu gosto muito daquela passagem, quando o sogro dele vem falar com ele, porque o sogro dele estava muito preocupado de ver, assim, a atitude dele querendo resolver problema daquela multidão. Mais de 650 mil pessoas. E ali, olha, se você não fizer grupos de pessoas aí para te ajudar, você não vai aguentar chegar, passar para a terra prometida. E quantas provações Moisés não passou com esse povo. Aqui no 32, eu vou ler só o 32, porque eu creio que os irmãos também sabem a história de Moisés, né. Mas o subtítulo, a partir do versículo 30, diz, Moisés intercede pelo povo. E o 32, ele fala assim, ah, vou ler o 30 até o 32. Aconteceu no dia seguinte, Moisés disse ao povo, vós pecaste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor por ventura, farei propiciação por vosso pecado. Assim, tornou Moisés e disse, ora, este povo pecou o grande pecado, fazendo para si, deuses de ouro. Agora, pai, agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te do livro que tens escrito. É o livro da vida. Moisés tinha subido ao monte para falar com Deus, para receber as tábuas da lei. Moisés passa 40 dias e o povo começa a murmurar. O povo começa a reclamar. Ah, esse Moisés que diz que ele nos ia conduzir ao deserto, sumiu. Nos abandonou. E agora? Vamos criar um Deus para nós. E Arão consentiu em que arrecadasse ouro e eles fizeram o bezerro de ouro. Quando Moisés desce, trazendo as tábuas da lei, que vê aquela situação, ele irou. Ele quebra as primeiras tábuas da lei. E Deus também irou. Até quando esse povo não vai se render? Gente, é muitas coisas que aconteceram com esse povo. Foram milagres, mas também foi a mão de Deus ali pisando. Tanto é que dos que saíram e que entraram acima de 20 anos na terra prometida, duas pessoas. Mas Moisés, quando ele se coloca na brecha, porque Deus falou que ia destruir todos e ia levantar uma outra geração através de Moisés. Mas, quando ele se coloca na brecha, ele começa, eu, assim ministrando na minha mente, hoje eu vejo Jesus quando está no dia de semana, suando gotas de sangue. Porque eu creio que naquela hora Moisés falou, olha, eu prefiro não entrar. Eu prefiro ser fulminado aqui agora, se o Senhor fizer isso. Porque ele sabia que o povo iria cada vez mais zombar daquilo que Moisés fez. Depois de tantos milagres ali, nas dez pragas, e tudo Deus ali com o povo, o povo sai e o povo é desconfiado. O povo não tem um temor. O povo não busca a Deus como Moisés buscava. Senhor, perdoa-se, não risca o meu nome do livro da vida. Você faria isso? Qual o tamanho do seu pecado? E nós, muitas vezes, achamos que Deus não vai perdoar o pecado do outro. Ele perdoou o meu, amado. Ele perdoou o seu. Será que Ele não vai perdoar do outro lá? Como nós estamos, como aquele povo lá da mulher do fluxo de sangue? Tudo com a pedra na mão, né? Porque apedrejar é muito fácil. Mas se Deus falar, olha, aqui está todo ou um, ainda que fosse um. Eu vou destruir todos por causa de um. Quem? Levantaria e colocaria para tampar as brechas. Por isso que Ele fala, procurei um homem que estivesse tampando a brecha e não encontrei. É muito complicado. Eu falo para você e vou você, enquanto eu viver, você vai ouvindo eu falar isso. Você só vai ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. Deus não precisa de migalhas. Deus quer o teu coração, a tua alma, o teu corpo. Eu vejo tanta bobeira, tanta meninice. Não, Deus não está preocupado com o meu corpo, não quer o meu coração. Ah, é? Amados, eu numa outra oportunidade, né? Porque lá eu sempre ministro, sob santidade. Tem gente que morde a língua e arranja os dentes. Porque santidade é um dos... Para mim isso é um dom. Uma dádiva que você recebeu. Porque a palavra de ser de santo, como eu, sou santo. E por que você não quer, santo? Se Deus preocupou com Moisés, quando fez o tabernáculo, em fazer calções para ele, para que quando ele subisse nas escadas, não mostrasse a nudez dele, você acha que Deus não preocupa com você hoje? Cuidado. A palavra diz que Deus é um fogo consumidor. Ah, mas a palavra diz assim, vinde como está. É lógico, amados. Você está lá na rua, era um drogadito, um bêbado, sei lá, uma prostituta, um ladrão. Você não vai transformar lá, para depois vir até o Senhor. É alguém que vai até ele e leva a salvação. E aquela vida é transformada. Agora, se não há transformação, não há poder de Deus. Porque o Deus que eu sirvo, ele transforma o espírito, a alma e o corpo. E é esse Deus que nós precisamos nos prostrar diante dele. E glorificar por tudo o que ele tem feito. E por tudo o que ele vai fazer. Porque enquanto houver fôlego de vida, ele está com os ouvidos atentos. A oração que é feita neste lugar. Orai sem cessar. Eu ouvi um testemunho de um pastor chamado Hernandes Dias Lopes, quando ele foi no Japão. Não sei se alguns irmãos já ouviram esse testemunho dele. Ele diz que chegaram, os irmãos falaram que lá no templo tinha oração 24 horas por dia. E tem aquelas pessoas que começam a trabalhar cedo, vão logo cedo. O templo abre 4 da manhã e assim direto, não sei como que é. Parece que é 24 horas. Eu só sei que ele foi 5 horas porque ele diz, é um horário que vai muito pouca gente. Então eu vou a esse horário com o pastor. Quando ele chegou no templo, tinha mais de mil pessoas intercedendo. Acaba aquela hora, já tem outro grupo entrando e eles vão revezando. Por exemplo, os que sentam lá atrás, primeiro chega e senta na frente. Um templo para 12 mil pessoas. E vão revezando para que não atrapalhe os outros. E ele falou assim, meu Deus, se no Brasil tivesse esse trabalho, eu sei. Porque quantas vezes, quantos anos eu ia sozinha para a igreja para interceder. E quem conhece lá, sabe que temos irmãos em frente da igreja. Ah irmã, mas dormir de manhã é gostoso demais. Você não pode oferecer o melhor para o Senhor? Não pode. Não pode. Deus te dá tudo, amados. Mas ele requer. Tudo. Eu fico pensando o caso de Abraão. Não é o caso de intercessão. Porque fosse um de nós, nós íamos parar aí. Um dia e noite orando. Deus não faz isso com meu filho, Deus. Abraão, me oferece seu filho. Quem é que de nós teria coragem? Nós iríamos entrar numa batalha para Deus. Porque uma das coisas da intercessão, é você ver o impossível acontecendo. Porque a Bíblia não relata que Abraão falou assim, não, Deus vai dar um jeitinho. Não. Não. Ele foi. A gente, pelo menos, né, assim, esses filmes são, alguns são bem elaborados na questão, né? O filho pergunta. O filho pergunta, mas pai, cadê o cordeiro para ser, o senhor vai oferecer sacrifício? Mas cadê o cordeiro? O pai arrumando a lenha ali, com o cutelo na mão. O pai amar. Ah, gente, acho que um menino de dois anos você não consegue amarrar, um menino de treze anos. Aquele homem, realmente, era uma pessoa de fé. E você, para ser um intercessor, você tem que ter fé. Porque você precisa começar a agradecer a Deus por aquilo que Ele vai fazer, que você não sabe quando. Mas você sabe o que Ele vai fazer, porque Ele é fiel e Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. É se colocar. Ali estava Moisés, intercedendo pelo povo. Mata-me, mas não mata esse povo. Eu só sei, amados. A palavra diz que muitos são chamados e pouco escolhidos. Porque são poucos os que querem tampar as brechas. São poucos que querem pagar o preço. Poucos. Nós ficamos achando que Deus vai dar um jeitinho para nós e nós não fazemos nada. Não. Deus, tudo pode. Mas Ele espera. A manifestação. Como o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Ele também espera a manifestação do seu povo. Para que Ele possa operar poderosamente. Vamos voltar lá na primeira carta. De Timóteo. Se você quiser, né? Lá onde... No 2.5, onde Ele diz, Porque há um só Deus. E um só mediador. Entre Deus e os homens. Eu tive uma oportunidade, bem a pouco tempo. De conversar com um médico que eu faço, assim, acompanhamento. Ele é um clínico. E ele comentando a respeito daquela vez que eu tive problema no rim. Que eu tive que tirar o rim. Segundo o urologista, eu estava condenada, né? Realmente o meu rim estava condenado. Mas o meu corpo, ele tinha sido protegido com as mãos do Senhor, como está sendo até hoje. Aí eu falei para ele. Ele falou assim, olha, poucas pessoas, né? Eu te acompanho há algum tempo. Eu nunca vi você se abater. Quando você soube a notícia que estava com um tumor no rim. Eu falei assim para ele, eu sirvo a um Deus vivo. Um Deus que cuida de mim. Ele riu. Ele falou assim, ele deixou a entender assim, isso é história de carochinha. Falei, fé, eu não posso ter para ti e nem tu para mim. Mas eu creio. Aí ele começou com as histórias. É uma pessoa muito amiga, muito culta. E eu agora estou orando para que Deus me dê uma oportunidade. Porque ele é clínico também da Mariazinha. E ele há de ver que o Deus que nós servimos faz a diferença. Uns confiam em carro, outros em cavalo. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Salmo 20. Eu creio que algo há de acontecer. Porque esse doutor também, ele perdeu um rim. Eu nunca perguntei a ele como. Mas ele teve que tirar. Ele viu a morte. E uma hora eu vou ter uma oportunidade para falar com ele. Que se ele está vivo, é porque Deus quer que ele ouça a verdade sobre quem tem todo o poder. Os incas foram poderosos? Foram. Foram homens de uma cultura muito sábia. Mas o nosso Deus é o criador de todas essas coisas. Então, quando você lembrar, ele chama Breno, que Deus possa me dar graça. Para que o Breno possa saber que há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. Que é Jesus Cristo, o homem. Você pode interceder, nós que viemos de uma cultura de catolicismo, sabemos que a gente fazia rezas para tudo quanto é santo. É só misericórdia do Senhor. Porque há um só Deus, né? E Atos também diz que em nenhum outro há salvação. Porque debaixo dos céus, nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, o que nós precisamos é quando nós nos colocamos no lugar do outro para interceder. Nós temos a convicção de que o Deus que nós servimos, ele está ali nos ouvindo. Ele está ali realmente. Porque a Bíblia diz, principalmente em Hebreus, que Jesus foi morto, ele resistou, mas ele está à destra do Pai e intercede por nós. Então, eu tenho um intercessor ali, à destra do Pai, que de dia e de noite está intercedendo por mim. Não é verdade? Isaías 59, 1 e 2. Por que esse trecho? Porque a palavra diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas são as vossas iniquidades que faz divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Amados, quando Daniel fez a sua oração, quando Neemias, Esdras se colocaram na brecha e outros reis, tantos outros, Salomão, o que é que eles primeiro lembravam? De pedir perdão pelo pecado do povo. E muitas vezes, quando você dobra o joelho, eu estava ouvindo uma ministração, isso faz muitos anos, quando alguns pastores, não foi um nem dois, fazendo uma confissão dos pecados do povo brasileiro a Deus, principalmente as da etnia portuguesa, espanhola, francesa, por causa das guerras, das invasões, e, porque quantos índios foram mortos, quantos escravos africanos foram mortos, por causa da barbaridade do povo, do egoísmo e da falta de Deus nas suas vidas. Quantos? Você que conhece de história do Brasil, quantas pessoas foram mutiladas, por causa de tanto egoísmo, ganância do povo. E como que eu vou fazer uma oraçãozinha para ela nação, rodeia o sem misericórdia dessa nação. E quanto pecado ainda continua, porque é assassinato todo dia, é violência todo minuto, é tanta barbaridade, mas há um passado também sangrento, há um passado árduo, e muitas vezes nós não lembramos de pedir perdão. principalmente, aqueles primeiros que eles dizem que foram evangelistas nessa nação. Eles mandavam matar os índios, eles mandavam e juntavam com os índios, quando os índios concordavam com ele, para fazer feitiçarias, adorarem o sol, adorarem aos demônios lá da mata. E nós achamos que isso é normal? Você, para interceder a favor da nação, tem que haver um clamor, um gemido da sua vida, de saber que os seus próprios ancestrais já foram pessoas que, de uma ignorância terrível. Eu nasci num lar católico, onde meu pai falava que era católico, mas tudo que era negócio de ocultismo, era praticado. E eu vejo o zelo de Deus com a minha vida, porque minha mãe era muito católica. E eu aprendi isso com minha mãe. Minha mãe tinha sete filhos, mas eu nunca deixei de ir na igreja, mesmo na minha ignorância, não sabendo, não conhecendo Deus da verdade. Eu estava ali, tudo eu falava com Deus. Através da minha ignorância, Deus sempre me ouvia, porque Ele sabia que podia um dia me resgatar. Não sei quem foi aquele que mais orou por mim. Mas através do movimento da renovação carismática, eu conheci a palavra de Deus. E depois eu arrumei um mecânico de máquina, que ele era um xarope, né pastora Ruth? Ele ia lá na minha casa, tem Bíblia? Tem. E ele sujava a minha Bíblia, tudo com aquelas mãos sujas de óleo. Mas ele, ó, que era o pastor Lucas, sabe? O dia que ele ficou sabendo, eu creio que ele orava por mim. Porque eu vim aqui nessa igreja, gente, vocês virem essa risada que ele dava, né? Aquela risada gostosa. Eu não falei que você ia lá para a minha igreja? Ele disse que era a igreja dele. Deus é Deus de propósito. E eu aprendi intercessão porque as pessoas que me falaram de Jesus, eram pessoas que me ensinou que terço não ia resolver nada. Que prostrar diante de mar de escultura não ia resolver nada. Mas quando eu falasse diretamente com aquele que fez os céus e a terra, as coisas iriam mudar. E eu aprendi isso ainda na ignorância. Porque quando, quem aí nunca foi católico saiba disso, eu aprendi a rezar um rosário de joelho. Eu não tenho dificuldade de ficar duas horas de joelho? Por quê? Eu aprendi na ignorância porque era bom, mas hoje eu não tenho dificuldade de ficar uma hora, duas horas de joelho. Porque o intercessor, ele tem que sentir dores de parto. Como diz Paulo lá em Gálatas 4,19. Meu filhinho, por quem de novo sinto dores de parto? Pastor, qualquer um de vocês que estiver passando por uma necessidade. Você sabe que tem aqui um grupo de irmãs que é da intercessão. Então, começa, irmãs, vamos orar por alguém. E é de sentir dores de parto. Porque quando você começa a interceder, você começa a se colocar na brecha. Você vê o operar de Deus. Nós temos um trabalho de intercessão também antes do culto. Às 18 horas, nós também passamos nosso culto às 18 horas. Então, às 17 horas, nós subimos para a igreja. E é tão interessante as coisas de Deus. Porque as pessoas vão assim, ó. Vai, tinha dia que tinha bastante pessoas. Tinha dia que estavam ali duas pessoas. Aí, um dia eu falei com Deus. Falei, Senhor, o trabalho é seu, ele não é meu. E reuni as mulheres, pedi aos pastores que fizessem uma reunião com homens. E fui pesquisando. O que é que você gostaria de fazer no ministério? Um por um. Levantaram seis intercessoras. Falei, então, nós temos intercessão aqui. Eu quero vocês e quem tiver escalado para a portaria, está aqui. 17 horas. Está voltando. Tem dia que tem 20 pessoas, 30 pessoas. E eu dou glória a Deus. Porque como que você diz que é intercessor, mas não gosta de ir na oração? Segunda-feira, teve uma época que o nosso trabalho de segunda-feira de oração do ministério. Então, nós temos três congregações. Então, segunda-feira, é engraçado, amado. Quando você vê, está ali duas pessoas. Falei, não. Começamos a convocar. O trabalho lá com o pastor Jace, não falta um dos membros lá do Santa Cruz. É o que as pessoas mais têm se apegado. Eu não sei. Mas lá no centro, agora, graças a Deus, vai um grupo bom. Já no Vista Alegre, é o que vai, menos gente. O pastor Wagner chegou para mim e falou, pastor, eu não sei o que eu faço, não. É só se eu amarrar as pessoas e trazer. Mas não é. Você vai muito do líder. Se você não mostrar que aqui tem um degrau, muitos podem passar e cair, né? Está igual os filminhos aí que eles fazem com o WhatsApp hoje, que é uma grande verdade, né? A pessoa está tão ali, que se tem isso aqui, ela não vê, né? E cai mesmo. Deus está sempre mostrando para nós que há um buraco. E você pode cair e não conseguir sair dele. Mas tem que ter um clamor. Tem que ter alguém buscando, tampando a brecha, para que não vão para lá. Para que não caiam lá. Então, já que eu estou falando, alguém tampar a brecha, vão lá, Ezequiel 22. É o 30, mas depois você, com o tempo, lê na sua casa, o texto todo, principalmente do 23 até o 31. Mas o 30 diz assim, E busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Por isso, eu derramei sobre eles a minha indignação com fogo, do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. Eu vejo assim que o livro de Ezequiel, é um livro que mais trata, né? com essa questão da desobediência e rebeldia. Assim como Jeremias estava, Deus usando ele por causa do cativeiro, Ezequiel já estava ali a questão do pecado. Amados, cada profeta, ele foi usado diante de Deus, numa situação. Quando nós vemos a história de Daniel, o livro de Daniel, eu imagino, né? Porque eles se colocavam na brecha, não era de vez em quando, não. Eram três vezes ao dia. Um intercessor, ele não tem hora. Pode até determinar. Mas a Norina me liga e diz, eu preciso das suas orações agora. Ou é agora. E às vezes a gente fala assim, eu vou orar. Vai embora. É agora. A hora é agora. O dia é hoje, a hora é agora. Se houvesse mais intercessores, se houvesse mais gente com dores de parto, nós iríamos ver multidões rendendo aos pés do Senhor. Talvez você não tenha chamado para ir, mas você tenha chamado para clamar, para interceder, para se colocar na brecha. Talvez você não tenha como investir, mas você tenha como clamar para Deus realmente fazer a obra no coração daquele que tem para enviar. Eu vou contar um testemunho para vocês, e vocês coloquem na brecha. Eu, uma certa vez, eu fiz uma viagem para fora, e Deus realmente me honrou, me abençoou, porque eu creio na fidelidade de Deus. E não sei lá pelas quantas, me sobrou um dinheiro. Até bom. E a gente fica feliz, né? Quando sobra. Quando você fica devendo, você fica triste, né? E Deus colocou no meu coração que aquele dinheiro não era meu, mas eu estava assim, mas isso é coisa da minha cabeça. Não é? Na mesma semana, uma pessoa me liga e fala para mim, irmã, eu estou com uma viagem marcada e eu não tenho um centavo. Esteja me ajudando em oração para eu conseguir esse dinheiro, porque senão eu não posso ir. Aí, falei, é a resposta da oração. E eu comuniquei com mais duas pessoas que eu sabia que tinham condições de ajudar. Porque Deus falou comigo que eu ia prover aquele dinheiro. Era na época cinco mil reais. E o que eu tinha não era nem dois mil. amado, Deus é tremendo. E eu falei, Senhor, esse dinheiro eu tenho. E eu liguei para as duas pessoas. Liguei não, passei mensagem do WhatsApp. Passa o nome da conta. Eu nunca perguntei quanto fulano podia dar, nem quanto estava. Ela me ligou de volta. não, WhatsApp. Irmã, Deus já providenciou o dinheiro. Coloque na brecha. O nosso Deus é Deus de causas impossíveis. E se você está na obra, Deus proverá. Porque Ele tem a provisão. Mas joelho no chão é muito importante. Confiança nas promessas do Senhor é muito importante. Eu vou deixar um pouco agora o Antigo Testamento. Vamos lá para Lucas, capítulo 22, 31 e 32, que é uma passagem também que vocês sabem de cor e sorteada. Quando Satanás pede para se irandar com Pedro. E quem que é o intercessor de Pedro aqui? O próprio Mestre, o próprio Jesus. O 31, Lucas 22, 31 e 32, diz assim, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos se irandar como o trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça e tu quando se converteres confirma a teus irmãos. Ô gente, Pedro andava com Jesus. Ele seguiu Jesus. aqui há uma probabilidade muito grande de três anos ao lado do Mestre. Tem gente que vem duas vezes na igreja e diz que já é convertido. Cuidado. Você quando convida uma pessoa para vir na igreja, você fica dobrando o seu joelho e clamando a Deus pela salvação e pela conversão dela? Porque vir para a igreja não quer dizer que ela está convertida, não. nós precisamos de estar sempre intercedendo. Ter, às vezes, até um grupo de pessoas de intercessores que fica, né, intercedendo a favor daqueles que entram. Já pensou se entrar só pessoa convertida aqui dentro? Não. Entram pessoas e tem pessoa que vai, fica anos na igreja quando você ora, né, eu espero que dê tempo de falar da libertação, o que que acontece? Manifesta demônios. O homem não está há tanto tempo, até passou pelas águas e manifesta demônios. Mas se, pois, o Filho vos libertar, então, Pedro estava com Jesus já há três anos. e também da oração sacerdotal, quando ele diz, quando eu for levantado, todos atrairem a mim. As pessoas não, os discípulos não entendiam. Quando Jesus está no Djetsemen, ele estava ali para interceder, para orar. As pessoas não entendiam, os discípulos não entendiam, eles não entenderam, eles só vieram a compreender o peso da intercessão, o valor do clamor, foi depois, quando eles se viram só. Porque enquanto eu estiver debaixo das asas aqui da pastora Ruth, do pastor disse eu, eles oram por mim. Não tem gente assim? Muitas vezes somos nós culpados das pessoas não orar. É igual o filho, enquanto ele está comendo as suas custas, ele não preocupa em trabalhar. por que que lá fora nesses países de primeiro mundo os pais já ensinam os filhos a cultura que ele já tem 18 anos ele tem que se virar. Pai já não é mais responsável. Aí a gente vê gente aí cada canguru carregando os filhos nas costas com 40, 50 anos dá licença. Jesus só carregou 3 anos e diz olha vocês estão aprendendo. Agora vocês vão ter que se virar porque eu vou. Eu vou estar lá intercedendo por vocês mas eu vou atender vocês mas vocês têm que fazer a parte de vocês. Vocês têm que tampar a brecha. Vocês têm que realmente conhecer, ter a experiência que eu estou tendo. Como o homem Jesus teve uma experiência tremenda com o pai. Na presença do pai todos os dias não é fácil. Requer esforço sacrifício e nós muitas vezes não queremos. Nós falamos assim ó eu priorizo meu trabalho meus filhos meu marido meu carro meu cachorro coisa né eu recebi um áudiozinho não sei se foi de longo que me mandou aquele pastor que pega lá no curral né a vaquinha lá toda cheirando ele né aí ele cita aquele texto de Isaías né o boi conhece o seu dono e o meu povo você sabe porque que não conhece porque não tem intimidade aquele pastor dá aquele exemplo lá o animal lá em casa né como meu marido ama eu gosto de animais mas meu marido tem uma paixão com os animais uma pena dos pobrezinhos e ele se eu deixar ele põe lá na cama com ele que tanto que ele gosta sabe e os cachorrinhos quem vai lá né sabe falta pouco adivinhar o que que ele quer e bando o rabinho quando vê se ele aponta lá na esquina eles vão correndo faz aquela festa e nós com Deus os animais são amorosos nós são tão inteligentes criados a imagem e semelhança de Deus e temos tanta dificuldade em nos aproximar de Deus a chegar e vos a Deus e ele chegará a vós está na hora de nós tomarmos uma posição dobrarmos os nossos joelhos para que nós possamos realmente ter do Senhor aquilo que nós precisamos ter Colossenses 4 2 perseverai em oração velando nela com ações de graça orando também juntamente por nós para que Deus nos abra a porta da palavra a fim de falarmos do ministério de Cristo pelo qual estou também preso para que o manifeste como me convém falar andai com sabedoria para com os que estão de fora remindo o tempo e a vossa palavra seja sempre agradável temperada com sal para que saibais como vos convém responder a cada um esse aqui para mim além de uma exortação é um modelo tremendo né o intercessor ele precisa de ser muito prudente porque se ele não vigiar ele está correndo o perigo de ser afrontado pelo próprio inimigo por isso que a palavra nos ensina nos exorta a vigiar e orar o intercessor ele tem que ser muito vigilante Tiago já diz que nós não obtemos porque pedimos mal e eu concordo plenamente além de pedir mal nós não conhecemos lá em Mateus 22 29 quando o próprio Jesus disse que nós erramos porque não conhecemos as escrituras e nem o poder de Deus é por isso nós às vezes fazemos criticamos quem reza mas nós fazemos uma reza eu lembro de uma vez que eu fui numa determinada igreja que eles davam oportunidade para todo mundo e um irmãozinho chegou e falou eu vou falar o salmo 23 eu falei assim nossa ele levou um minuto e falou ninguém entendeu nada será que Deus entendeu só valeu a intenção ah não mas para Deus tudo serve não serve amados eu aprendi com o nosso apóstolo aqui que o melhor é para Deus o melhor do seu tempo o melhor da sua oração o melhor que você tem é para o Senhor aprenda a investir no reino com o seu tempo talvez você não pode financeiramente investir mas você pode dar tempo gastar tempo orando reúne um grupo de irmãs que mora perto se você não está perto da igreja começa um clamor a favor da igreja a favor da nação a favor do mundo Romanos 8 26 uma coisa que nós precisamos é da intimidade com o Espírito Santo nas nossas orações aqui ele fala assim da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas porque não sabemos o que havemos de pedir como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós congemidos inespremíveis você está vendo como que é você é uma pessoa cristã que tem o hábito de realmente se derramar na presença de Deus eu vejo que é uma hipocrisia você fala oh Espírito Santo vem vem Espírito ele já está com você e ele sabe melhor do que você o que você precisa pedir e pedir como conveniência pedir realmente o Jonas de repente me liga e fala pastor eu preciso da sua oração mas não me falou nada porque ele estava querendo a minha oração e eu começo a orar e de repente eu começo a gemer e o Espírito começa dentro de mim aquele mover eu não sei para que eu estou orando ele me pediu eu estou orando e Deus ouviu porque porque é o Espírito Santo que gemeu na necessidade dele e ele foi socorrido naquela hora amados essa intimidade quando você tem você faz a sua oração você ora ali chora na presença de Deus e você vê o mover de Deus na vida da pessoa talvez eu nunca vou saber o que qual mas ele teve a sua resposta esses dias me passou uma mensagem uma irmã dizendo pastora me ajuda em oração que está acontecendo uns fatos assim 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 terríveis o menino tinha feito pacto com esses jogos de internet e ele estava ficando literalmente processo a mãe dele disse que começou a olhar pela porta e via que ele estava querendo até se matar vocês tomam cuidado com esses jogos seus filhos estão sendo convidados para um mundo de perdição e nós começamos a orar a interceder e quando foi na quarta-feira seguinte ele foi para a igreja e agora estou com uma incumbência de estar ajudando no processo de libertação ele fez pacto com esses jogos de LPG que falam e a caça de demônio terrível que tudo que esses demônios pediam aquele menino para fazer ele estava fazendo mas aquele menino até uns 10 anos ele foi para a igreja depois a mãe que ele era filho de um relacionamento a mãe se casou e aí começou a bagunçar a vida do menino não pelo casamento mas porque a mãe se envolveu mais com o casamento do que com o filho e ele ficou muitos anos afastado da igreja hoje já está com 18 anos amados é muito mais sério do que você imagina agora é só mesmo um milagre de Deus e eu tenho visto e creio no mover de Deus na vida daquele menino porque ele tudo que você pensar de coisas erradas ele estava fazendo mas no mundo dele no mundo com jogos e tudo mais mas se Cristo libertar verdadeiramente ele vai ficar livre amém então é uma pena mas vai ficar para uma outra oportunidade né que falar um pouco sobre libertação mas não existe libertação sem intercessão eu gostaria de orar por você orar com você você ficasse de pé nós vamos ter um tempo agora de clamor de intercessão eu quero ver você clamando eu não sei o que você tem dentro de você mas a palavra diz lá em Isaías 62.6 ele diz ó Jerusalém Jerusalém sobre os teus muros eu pus guardas que nem de dia nem de noite se calarão ó vós que fazei menção do nome do Senhor não haja silêncio em vós nem estejais em silêncio até que confirme até que ponha essa nação por louvor na terra até que confirme até que ponha a sua família por louvor na terra até que confirme até que ponha a sua vida como intercessor na terra então agora você levanta suas mãos e começa a clamar você agora começa eu não sei o que você está precisando eu não sei qual é a sua demanda nessa manhã mas eu sei que dentro de você há um gemido há um clamor talvez é um filho talvez é marido talvez é esposa talvez é enfermidade talvez é emprego talvez é droga você sabe você agora começa a clamar o Deus que nós servimos se faz presente e Ele está com os ouvidos atentos a oração feita a este lugar se você fez um pecado cometeu um pecado lembra que o Criador Ele é poderoso para perdoar e Ele está aqui para te perdoar clama palavra diz clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe nós muitas vezes somos atacados nós muitas vezes somos deparados com situações que nós não entendemos mas Deus muitas vezes permite nós passarmos por certas provas porque Ele sabe em quem pode confiar e o inimigo faz de tudo para você desistir mas eu digo para você nesta manhã não desista prossiga olha para o alto olha para Jesus que é o autor e consumador da nossa fé olha para Jesus clama clama pelo nome do Senhor Jesus Ele está à destra do Pai Ele está intercedendo por nós e Ele está ouvindo o teu clamor oh aleluia santo é o nome do Senhor oh Deus de poder e graça visita agora Pai cada necessidade o Senhor conhece cada coração o Senhor sabe oh Deus aleluia oh aleluia santo santo é o nome do Senhor aleluia oh glória 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 a Deus aleluia glória a Deus aleluia santo santo é o nome do Senhor oh aleluia oh aleluia glória 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 a Deus aleluia santo é aleluia oh aleluia oh santo santo és aleluia tu és o todo poderoso Senhor e eu creio que tu estás a ouvir a nossa oração nesta manhã muito obrigada porque os teus ouvidos não estão agravados muito obrigada porque a tua mão não está encolhida Senhor muito obrigada porque o Senhor ouviu a nossa oração de confissão de pecado e o Senhor nos perdoa porque o Senhor conhece a sinceridade que há no nosso coração por isso nós queremos te agradecer porque sabemos que o Senhor é fiel nós te louvamos nós te bendizemos Pai na autoridade do nome do Senhor Jesus aleluia obrigada Espírito Santo por ser nosso ajudador nosso companheiro tu és Deus forte ó Deus aleluia glória a Deus aleluia aleluia olha para o teu irmão e diga assim irmão ou irmã vamos começar uma intercessão a favor da nossa nação amém que Deus possa abençoar a sua vida fico muito feliz estou muito feliz de estar aqui nesta manhã que Deus possa abençoar e te dar te superabundar na graça dele amém amém